Estou recebendo aqui o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano. Prefeito, boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral. Vamos começar falando dos desafios, né? Aí que o senhor assume agora como prefeito de Aparecida. Quais são os primeiros desafios que o senhor tem ali na cidade? Na verdade, a cidade de Aparecida já é um desafio, né, Loras? A gente tem uma cidade muito grande, com vários problemas sociais, estruturais, e a gente está lá para cumprir essa missão que o Gustavo nos deixa aí agora para dar sequência ao trabalho que ele vem fazendo. Do ponto de vista de finanças, como é que está o município? Ah, o município de Aparecida está muito bem, muito bem estruturado, muito bem em todos os aspectos, tanto financeiro, como estrutural, como desenvolvimento urbano, Aparecida está muito bem. Tem algumas obras que estavam em andamento que as pessoas ficam perguntando. E aí, o corredor Leste-Oeste, por exemplo, quando é que ele vai ser realmente finalizado? Deu uma paralisada lá no período, né? Na verdade, é o período de chuvô, isso é natural. O período de chuvô chegou, a gente para as obras, sobretudo que o que está faltando no Leste-Oeste é os bueiros. Aí está sempre fase de conclusão e agora, após o período de chuvô, a gente vai dar sequência a isso aí, para que a gente possa concluir isso aí. E são cinco eixos, é um, dois, o três, o quatro foi concluído, inclusive inauguramos lá, bora de bike aqui, com a parceria com a TV Record, e o cinco que vai ser concluído também. São coisas pontuais que vão concluir e até o primeiro semestre desse mês, desse ano a gente consegue entregar. Prefeito, acho que a maioria das reclamações que a gente recebe de Aparecida envolve matagal, terreno baldio, normalmente imóveis particulares, que o dono não cerca, não roça e tudo mais, e aí depois vem o problema, que é a consequência da dengue. Existe mecanismo de punir esse especulador imobiliário? Porque lá em Aparecida, na época eu fiz uma reportagem, tinha um cidadão só que tinha 100 lotes, não cercava, não cuidava, ou seja, é um problema particular, mas que vira um problema público na medida que o cidadão não faz o serviço. Tem medidas? E até que ponto isso preocupa uma gestão? Na verdade existe o imposto progressista, progressivo, que aquelas pessoas que têm mais de um lote, se você cobrar, dá mais. Mas tem pessoas que não importam com isso, tem muito dinheiro, enfim, eles querem que compram o lote, deixem lá para valorizar e depois ganharem dinheiro com isso. A especulação imobiliária não é só em Aparecida, eu acho que em todo o país existe especulação. Mas temos também a questão da roçagem, aqueles lotes baldios a gente cobra para roçar, mas isso não é tudo. A dengue se prolifera nesses lotes baldios, então é uma coisa que a gente precisa caçar um mecanismo para acabar com isso, mas a gente tem buscado, mas não existe um mecanismo efetivo para acabar com esse tipo de especulação. A taxa de roçagem acaba sendo pequena, acaba compensando para o especulador. 300 reais, 200 reais, depende do local, isso acaba que não faz influência muito para essas pessoas que estão lá fazendo especulação na nossa cidade. Aliás, a dengue, Goiânia decretou ali, inclusive, uma situação grave em relação à dengue, como é que está Aparecida e como é que vocês vão trabalhar essa situação? Até porque aqui em Goiás já subiu mais de 1.000% os casos de dengue. Na verdade, a dengue é um caso recorrente do tempo. O período de voos acabou, natural que a dengue polifere mais e os casos de dengue aumentam e sobrecarregam nosso sistema de saúde. Mas, infelizmente, é pedir a conscientização das pessoas para que possam nos ajudar a localizar esses focos, esses nascedores do mosquito, para a gente possa eliminar e acabar com essa dengue, que a gente sabe que acabar é difícil, mas pelo menos amenizar essa situação. Uma das maiores reivindicações também, Aparecida, é asfalto. Tinha uma negociação com o empréstimo internacional. Como é que está essa negociação e o que vocês têm para falar para as pessoas que aguardam o asfalto na porta de casa? Exatamente. A gente tem um empréstimo na orçada de 120 milhões de dólares, que esse empréstimo concluindo já está em fase contratual. A gente consegue acabar com as ruas, habitadas de Aparecida, com asfalto, acabar todas as ruas, habitadas de Aparecida, estar todas asfaltadas com esse empréstimo. E eu creio que até o primeiro semestre a gente consiga concluir isso para no segundo semestre já dar a ordem de serviço para que comece. Então já pode ter uma expectativa para esse ano ainda a liberação desse dinheiro. Exatamente, mas depende muito dessa liberação. Saindo dinheiro, a gente vai acabar, vamos fazer essas obras que são necessárias no município. Prefeito, quando terminar a gestão do senhor, como é que o senhor quer ser visto? O Vilmar Mariano vai deixar qual a marca lá para Aparecida? A mesma marca que o Gustavo Mendanha deixou, uma marca de 98,8% de aprovação no seu governo. Essa mesma marca, eu acho que é possível. Pegou uma cidade muito equilibrada, uma cidade muito direcionada, uma cidade muito centrada nas suas ações, e o Gustavo deixou uma cidade muito boa para que eu possa fazer um trabalho tão bom quanto ele fez e o Maguito fez. Agora, retomando, essa retomada, a abertura, agora após o período crítico de pandemia, o trabalho social certamente vai ter um peso muito grande lá em Aparecida. O que vocês estão programando, questão de emprego, de dar um apoio para as famílias que necessitam dessa ajuda lá em Aparecida? A primeira dama já tem feito esse trabalho, esse apoio às famílias. Agora, o grande gargalo mesmo é fazer a geração de emprego aumentar mais na cidade de Aparecida, que ninguém quer nada, ninguém quer cesta, ninguém quer isso. A pessoa quer oportunidade de trabalho. Isso a gente tem procurado a dar para os nossos munícipes. Então, na verdade, o foco do senhor vai ser nessa geração de emprego e atrair indústria para Aparecida? Na verdade, hoje nós temos lá um fato interessante, que é bom dizer aqui, nós temos lá pedidos de 2 milhões de metros quadrados para empresas. Nós não temos essas áreas para fornecer para as empresas. Enfim, nós estamos com um projeto de desapropriar quase 200 alqueiros para que as empresas possam megar para Aparecida. Todos os nossos cinco polos estão todos, sete polos que nós temos estão todos totalizados na sua ocupação. Então, já tem projeto, então, para adquirir outras áreas, para criar polos industriais? Exatamente. Nos últimos dias, o governo do Gustavo, ele startou lá, que para a gente já dar início a esse projeto, para a gente desapropriar essa área, para que a gente possa atrair mais empresas para a nossa cidade. Bom, a gente torce muito, prefeito de Aparecida, Vilmar Mariano, para que seja colocado, principalmente em relação ao asfalto, porque é uma das maiores reivindicações lá da cidade. Qual a mensagem que o senhor deixaria para o morador de Aparecida, que não viu o senhor aqui no Balanço Geral, falando comigo aqui ainda? A mensagem que eu deixo é que vou trabalhar muito, dia e outurnamente, vou dormir muito tarde, acordar muito cedo, para que eu possa fazer a cidade de Aparecida, como é o sonho de todos nós, fazer a melhor cidade para se viver no país. Esse foi o sonho do Maguita, do Gustavo, e será o meu, e será daquelas pessoas que escolheram a cidade de Aparecida para morar e criar sua família. Para o bem de Aparecida, a gente torce para que tudo isso seja realizado. Prefeito, obrigado aqui pela visita. Viu, Vilmar Mariano, prefeito de Aparecida de Goiânia. Obrigado aqui, prefeito. Obrigado.